Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o Piseiro, mais precisamente cantores de Piseiro que estão fazendo o feat com funk. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo mais, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, lembra todos vocês que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Elias Monkey Bell, porque ele fez seu primeiro pronunciamento logo após suas músicas ter viralizado nas redes sociais. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é rapaziada, constantemente as pessoas estão me mandando lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley, mandando eu dar minha opinião sobre cantores de Piseiro que estão cantando funk. Na capa do vídeo eu coloquei DJ Ives e Bill do Piseiro, por quê? Porque são dois cantores que estão fazendo bastante sucesso nesse momento e são dois cantores que constantemente estão gravando feitos com cantores de funk. Daí as pessoas estão me pedindo, como eu falei, para mim falar o que é que eu acho disso tudo, então eu vou dar a minha opinião. Lembrando todos vocês que esse vídeo não tem intuito nenhum de causar polêmica, vai ser um vídeo interativo, onde a opinião de vocês é que vai valer mais, então deixa aqui nos comentários o que é que você acha de cantores de Piseiro que estão fazendo feat com funk. Lembrando todos vocês que tem algumas pessoas que falam, ah, os cantores estão trazendo funk para o forró, mas essas mesmas pessoas falam que Piseiro não é forró, então vamos, digamos que separar essas coisas, colocar forró de lado e Piseiro do outro, porque para mim forró é o Wesley Safadão, que ultimamente as pessoas falam que o Wesley Safadão não é forró, chão de avião também, para mim ele é forró, onde algumas pessoas também temem em falar que ele hoje está indo mais para o lado sertanejo, está cantando de tudo, é arrocha, é forró, é sertanejo, mas enfim, Piseiro para mim é Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro estilizado, o Bill do Piseiro, os Barões da Pisadinha, entre outros. Mas enfim, rapaziada, por que as pessoas estão falando isso? Como vocês sabem, o Piseiro aí do final de 2017 até agora em 2021 é um dos gêneros mais tocado no Nordeste, digamos que não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Um grande exemplo é só você ir olhar nas redes sociais os números, tanto aquilo aqui no YouTube, tanto na sua música, como no Spotify. Eu falo esses três aplicativos por quê? São os três aplicativos onde as pessoas acostumam mais a ouvir música. Os Barões da Pisadinha, por exemplo, foi um dos cantores mais ouvidos do ano passado, Zé Vaqueiro também foi um dos cantores mais ouvidos aqui no YouTube, então, querendo ou não, o Piseiro está em alta. Agora perceba-se que o Piseiro tem várias roupagens. Tem a roupagem de Bill do Piseiro, que é mais aquele Piseiro voltado para o funk, aquele Piseiro mais voltado para o lado da putaria. Daí vem o DJ Ives também, que é um Piseiro mais voltado para o lado da putaria. Aí você quer ouvir um Piseiro romântico, tem os Barões da Pisadinha, que embora ele canta ali um Piseiro, também algumas músicas com putaria, também ele canta algumas músicas românticas e também engloba ali um pouco da música com letras sertanejas. Daí você também tem Zé Vaqueiro, que é um cara que canta romântico pra caramba. Tem Zé Vaqueiro estilizado, entre outros. Do Piseiro da putaria também tem DJ Ives, tem Bill do Piseiro, também tem Chicão do Piseiro também, que é um cara que está fazendo bastante sucesso nos últimos dias, até que dá pra mim trazer um vídeo sobre Chicão, né? Porque o cara canta demais, até eu ouço uma música dele e falo assim, Ilano Sertão, o calor foi de matar, só não pode ser o Jotinho, naquela música eu acho muito da hora, eu ouço bastante. Mas enfim, rapaziada, daí o que está acontecendo é que nos últimos dias, tanto o Bill do Piseiro como DJ Ives, eles são os caras que estão fazendo bastante fits com cantores de funk. Por que eu falo os dois? Tanto tem vários cantores aí que eles fazem remix com cantores de funk. Porém, tanto o Bill do Piseiro como DJ Ives, eles não costumam tanto fazer remix, e sim ir lá chamar o cantor e fazer um fit. Fit e remix, na minha concepção, não deixa de ser um remix, não deixa de ser um fit. Mas enfim, eu acho que o fit é algo mais organizado, é o que você vai lá, as letras aí tudo certinho, a participação. Mas enfim, rapaziada, e as pessoas começaram a falar aí, mas o que é que você acha dos cantores que estão trazendo esse funk pro Nordeste, esse funk pro Piseiro? Na minha opinião, eu não vejo nada demais nisso. A música Nordestina tá aí, por isso que é muito bom você ser Nordestino, porque no Nordeste nós temos uma diversidade de gêneros. No Nordeste nós temos o Arrocha, no Nordeste nós temos o Pagodão, nós temos a Rochadeira, nós temos vários gêneros musicais. Então você é livre pra ouvir o que você bem quiser, né? Tem o forró de vaquejada, a ditação do Acordeon, a Rei de Ouro, entre outras bandas. Mas enfim, eu acho que isso é muito bom pra música Nordestina, haver essa ligação do Nordeste com o Janeiro, São Paulo, ela já é muito forte. E com o fit, ela fica muito mais forte ainda. O público Nordestino é um público que ouve muito funk. Porque se você for observar essa juventude aí de 17, 18, até os 23, 24, 25 anos, é uma galera que curte bastante funk. Já o funk é muito diferente, velho, muito diferente mesmo. Tem muita gente que ouve funk e não gosta muito da música Nordestina, seja ela o forró ou a rocha. E através dessa ligação aí do Piseiro com o funk, as pessoas vão passar a conhecer mais a música Nordestina. Essa semana eu tava olhando alguns stories de cantores e funk que eu achei super interessante. Foi Rian e CP curtindo o Zé Vaqueiro e curtindo o DJ Ives também. Então essa parada aí eu achei muito top, muito top mesmo, velho. E assim, a música Nordestina, a gente tem que parabenizar quando a gente vê esses fits. Por quê? Olha assim, gente, uma coisa, ó. Querendo ou não, velho, a gente concordando ou não, DJ Guga, ele é um grande artista nacional. Embora ele canta a putaria, algumas pessoas, que nem a gente, tipo de 25 anos mesmo, não curto muito música de putaria, mas respeito muito quem gosta. Então, se ele canta a putaria ou não, ele é um grande artista, digamos que não só dentro de São Paulo, mas em várias regiões do Brasil. Então, o DJ Ives chegou ao nível de gravar com o DJ Guga. E isso é muito top, velho, muito top mesmo. E a gente tem que parabenizar esses artistas que conseguiu chegar a esse patamar. Outro artista, Biu do Pizeiro. Biu do Pizeiro, como vocês sabem, hein? Ah, Biu do Pizeiro tá cantando funk, tá cantando funk, tá fazendo essa mistura. Pô, mas desde o início da carreira que Biu do Pizeiro vem com essa roupagem. Ele não fugiu de nada, ele sempre fez fits com cantores de funk. Até por isso que ele chegou ao sucesso fazendo esses remixes. Biu do Pizeiro, que é muito amigo de DJ Henrique de Ferraz. Então, assim, desde o início lá que ele vem com essa parada do funk. E hoje ele conseguiu gravar com o MC Drica, cara. Uma das maiores MCs também desse lado da putaria aí. Salve, salve família, MC Drica na voz, meu parceiro Biu. Do Pizeiro, papai, rasga, vai. Hoje aqui nós tá gravando um clipe nosso, certo? O bagulho vai ser bom. A gente tá aí falando também sobre o produto covid. E vamos tirar o teste de todo mundo de casa, que é dançando. Aproveito, bucu, 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 bucu. Esquece, Biu. Tamo junto. Chorou, papai, rasga. Então, assim, pra Biu do Pizeiro isso aí foi uma grande conquista. E o que nos resta é nós ficarmos muito felizes com essas conquistas desses cantores. Porque não é fácil, velho. Não é fácil mesmo um cantor sair de uma cidade pequena do Nordeste e chegar em São Paulo, Rio de Janeiro e gravar um feat que eles estão conseguindo. É, assim, DJ Ives, meu. DJ Ives gravou um CD recentemente. Se você for olhar, 80% das suas músicas são música em parceria com cantores de funk. Tem vários cantores de funk, assim, que eu não ouço muito. Mas eu vi que DJ Ives gravou lá com o DJ Guga, com... Caramba, fugiu da mente agora. Mas eu sei que ele gravou com vários MCs. E, assim, até o videoclipe com o DJ Guga também. Ele lançou e saiu lá no canal da GR6, um dos maiores canais do Brasil. Então, assim, rapaziada. Isso é ruim? Poxa, pode ser ruim para algumas pessoas que não curtem o funk. E, assim, eu concordo muito com essas pessoas que não curtem. E eu também, eu respeito. Só que, assim, a gente temos que aprender a respeitar as outras pessoas. A música das outras pessoas. Porque, assim, tem gente que... É o que eu falo, é a militância das redes sociais. Tem gente que chega aqui nas redes sociais, aqui nos comentários, xinga pra caramba, xinga, xinga o funk. Ah, eu não gosto de funk. Aí, você chega a Cabo Sul, em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, você vê alguém falar... Nossa, eu não gosto da música nordestina. O forró é uma porcaria. Você vai gostar. Então, assim, se todo mundo respeitar a música do outro, a região do outro, vai ser uma parada muito normal. E vai ser algo que vai ajudar todo mundo. Ainda mais nesse momento de pandemia. Onde, nessa pandemia, ninguém tá fazendo show. Essas lives aí também já tá meio que sem graça. Então, como eu falei no vídeo que eu trouxe sobre o Lias Monkibel. Se um cantor ajudar o outro. Se um estado ajudar o outro. Querendo ou não. Um cantor do Rio, ou de São Paulo, ajudar o cantor da Bahia, ou do lado de Fortaleza, ou de Alagoas. Assim, vai ficar bom pra todo mundo. Porque um estado vai tá ajudando o outro. E um cantor vai tá ajudando o outro. E assim, todo mundo consegue se manter na mídia. Então, essa é a minha opinião sobre esse caso. Mas, enfim. Na sua opinião, você acha de acordo. Cantores de piseiro ou forró. Gravar com cantores de funk, sim ou não. Deixe aqui nos comentários. Pois o seu comentário, ele é muito importante. Gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.